Salve galerinha, hoje eu vou trazer para vocês uma super dica que é a loja parceiraça aqui do nosso canal, a Wolf Games. Lá você encontra jogos, acessórios, consoles e celulares por um preço incrível. Loja com 100% de confiança e entrega para todo o Brasil. Lá embaixo eu vou deixar anexado o cupom de desconto para você comprar qualquer item da loja com 20 reais de desconto e também o link para você acessar o site da loja. E acesse já o wolfgamesloja.com.br Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos. E vocês estão no canal do Lander Man XD, o seu, o meu, o nosso canal de entretenimento, gameplays e unboxing, tecnologia em geral. Bom amigos, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica de como você passar as músicas aí para o editor de vídeos do Playstation 5 e do Playstation 4. Aquele editor de vídeos chamado Share Factor e ele é incrível, cara. Principalmente aqui no Playstation 5 ele edita até vídeos em 4K a 60fps. Então é uma ferramenta muito importante para quem quer gravar suas gameplays direto do Playstation 4 ou direto do Playstation 5, fazer as edições e postar aí diretamente no YouTube ou então em uma outra conta vinculada com o seu console. Então a dica de hoje vai ser como você colocar a música aí nos seus vídeos, como você vai importar utilizando aí um pendrive, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, estou com o pendrive já espetado aqui no meu PC. Como que você vai colocar a música no pendrive e vai passar aí para o Playstation 4 ou para o Playstation 5 para deixar no Share Factor para você poder editar teu vídeo com a música. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês como adicionar vídeos aí jogando no pendrive e colocando no Playstation 4 ou no Playstation 5, fechou? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo e bora aqui para essa dica aqui para vocês de como passar a música. Não se esquece que no próximo vídeo é a dica como passar vídeos, arquivos de vídeos para edição aí do Share Factor. Então fechou. Bom amigos, para a gente começar esse procedimento aqui, a primeira coisa que você tem que fazer para passar os arquivos para o seu Share Factor, tanto no Playstation 4, tanto no Playstation 5, é formatar o seu pendrive no formato de sistema em XFAT ou FAT32. Se o seu pendrive não estiver em XFAT ou FAT32, o Playstation 4 e o Playstation 5 não vai reconhecer. Então aqui no meu pendrive, no caso, está formatado com XFAT, tá? Então depois que estiver tudo bonitinho, a gente vai lá na raiz do seu pendrive, vai clicar com o botão direito, vai criar uma nova pasta. O primeiro procedimento que eu vou falar aqui para vocês vai ser do Playstation 4, porque nessa etapa aqui, diferencia o Playstation 4 do Playstation 5, tá? Então presta atenção que agora vai ser para o Playstation 4, depois vai ser para o Playstation 5. Então aqui vocês vão prestar muita atenção, vai escrever aí nessa primeira pasta, ó, Share. Esse Share você tem que colocar tudo em maiúsculo, tá? É S-H-A-R-E, tudo em maiúsculo. E o Factor vocês colocam em minúsculo. Então vai ficar assim, ó, Share Factor. Então não esquece que até o E aqui, ó, do Share é maiúsculo, o restante do F-A-C-T-O-R-Y é minúsculo, para não ter erro, tá? Eu explico muito bem para não ter erro. Esse aqui é o procedimento para o Playstation 4. Se você não fazer desse jeito o nome da pasta, não vai dar certo, não vai reconhecer os arquivos que você vai colocar lá dentro. Dentro desse Share Factor que você acabou de criar a pasta, você entra lá dentro e aqui você pode colocar, por exemplo, quer colocar vídeos? Você vai lá, cria uma nova pasta, coloca vídeos, mas a primeira letra tem que estar maiúscula, tá? Então vou colocar aqui, ó, vídeos. Não pode ter acento porque a palavra é em inglês, tá? Senão o sistema não reconhece. Então tá aqui, ó, vídeos. Então aqui vocês vão colocar os seus vídeos. Se quiser colocar músicas, você vai lá, cria uma outra pasta, coloca sempre a primeira letra maiúscula aqui dentro dessa pasta Share Factor. Então, music. Não se esqueça que é tudo em inglês, tá? Quer colocar imagens? Você vai lá e coloca novo. Coloca aqui, ó, imagem. Bom, aqui vocês entenderam, né? No procedimento do Playstation 4, ó, primeira pasta Share Factor, a Share tudo maiúsculo, o restante minúsculo. Entrando dentro dessa pasta, aí tem que estar lá. Se você quiser colocar vídeos, coloca vídeos, primeira letra lá maiúscula, música, primeira maiúscula, imagem, primeira maiúscula. Feito isso, é só você colocar aqui, ó, abrir aqui os vídeos, colocar todos os seus vídeos que você quiser. A música, music, coloca todas as músicas que você quiser, é só passar pra cá e já era, tá? Vai tá funcionando no Playstation 4. Agora eu vou apagar tudo isso aqui, que agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora para o Playstation 5. Então eu vou apagar essa pasta aqui pra gente começar do zero, porque agora muda um pouquinho, tá? No Playstation 5, amigos, não tem segredo, é tudo maiúsculo. Então você vai criar a nova pasta, ó, e vai colocar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó, Share Factor, tudo maiúsculo. Entendeu? Se não colocar tudo maiúsculo dessa maneira aqui, não vai funcionar. Então criou a pasta Share Factor aqui, ó, tudo maiúsculo. Vai entrar aqui nela. Aqui a gente pode criar também tudo maiúsculo. A gente vai criar aqui a pasta Vídeos. E vou criar aqui a pasta também Música, que é Music. Bom, eu não vou criar de imagens, porque eu não vou passar a imagem lá pro... Lá pro Share Factor no Playstation 5, mas você pode criar também se quiser, tá? Então aqui a gente vai fazer o teste, ó. Vou jogar essa aqui de Música, ó. Pra gente abrir lá no Playstation 5 pra ver se funcionou, tá? Já joguei aqui a Música. Vou colocar um vídeo que eu tenho aqui também pra ver se vai rodar lá. Vou colocar esse vídeo aqui, ó. Que é um vídeo de fundo que eu uso aqui no canal, que eu acho top. Tá copiando já o vídeo. Que é pra gente fazer o teste, né? Música. Bom, eu vou cortar o vídeo aqui, vai demorar um pouquinho pra carregar, mas a gente já volta lá no Playstation 5, pra gente ver se deu certo aqui as pastas. Fechou? Bom, meus amigos, então com o pendrive já pronto, eu vou fazer o teste aqui no Playstation 5, mas no Playstation 4 eu acho que não é tão diferente, tá? Vou colocar aqui o pendrive na USB da frente do Play 5. A gente vai abrir aqui o Share Factor. Esse aqui é o procedimento pra vocês importarem as suas músicas, os seus vídeos, tá? Tudo do mesmo jeito, tá? Não muda. E aqui nessa aba aqui, amigos, a gente vai nessa caixa de ferramentas aqui, ó. E vocês podem já observar que tem aí, ó, importar música, importar vídeos, importar imagens, importar efeitos sonoros e tudo mais, né? Então aqui, no caso, eu vou importar aqui, ó, o primeiro vai ser a música, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então tá aqui, ó, amigos, ó, as mais recentes é a que tava, né? Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês novamente, ó. Nessa parte aqui, ó, você clica aqui em música, aí vai descer pra essa aba aqui, ó, importação USB. Aí vai dar uma carregadinha que ele tá ali no pendrive, tá? E tá aqui, ó, apareceu lá a música que ela tem 4.91 MB. Eu posso selecionar aqui com R2, ó, pra tocar. Então já tá tocando a música. Se eu quiser importar, amigos, aí é só apertar aqui, ó, o X pra selecionar e colocar quadrado pra importar. Pronto, ela já vai copiar aí, no caso, pro seu console, pra memória interna do seu console. Pro vídeo é a mesma coisa, amigos. Você vai apertar aqui o X, ó, aí vai aqui em importação USB, vai carregar o vídeo que você colocou lá no pendrive. Já apareceu aqui o vídeo. É, no caso aqui, o vídeo deu um erro aqui, cara, mas deve ser pelo formato do vídeo. Então você tem que prestar atenção também no formato que você vai colocar aí no PlayStation 5. Não sei se vai ter, se todos os formatos que vai ser compatível. Esse aqui, eu tinha, esse vídeo, eu tinha baixado ele do YouTube e eu baixei ele sem converter. Mas bem possível aí que seja o formato MP4, que você tem que converter os seus vídeos. Não sei se esse aqui vai tá funcionando, tá? Mas, ó, eu já tinha importado aqui minha introdução, ó. Como vocês podem observar, ó, tá vendo, ó? E deu super certinho, tá? É, inclusive a minha introdução do meu canal, ela é .move, porque eu tinha retirado do iPhone. Então ela funciona perfeitamente, tá vendo, ó? Então tem que prestar atenção aí nos arquivos de vídeos. Eu não sei se é todos compatíveis, mas aí vocês vão ter que ir testando mesmo e convertendo ao longo do tempo pra ver se vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado desse tutorialzinho. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente sempre tem o maior prazer de estar respondendo a todos, tá? Então tá aqui, de maneira simples e fácil, de como importar aí suas músicas, seus vídeos e suas imagens aí para o Sharefactor, né? Esse estúdio de edição para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5. Um abração a todos, Landerman XD. Fui! E aí E aí Obrigado.